Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o Fiagro, tá? Snag 11, ele meus amigos que vem com a sua cotação a 10 reais e 4 centavos, fechamento do pregão do dia 19, ok? Olha só, nos últimos 5 dias ele tem uma leve desvalorização de 7 centavos e nos últimos 30 vem ainda subindo 3 centavos. Lembrando que ele já divulgou e está muito próximo do pagamento aí. Tem um ponto muito interessante que eu vou estar comentando com vocês sobre este Fiagro, viu? Então vem pra cá você que é novo no nosso canal, hoje a gente vai estar analisando esse fundo, mostrando valor, dividendo e último relatório, pra gente ver se mudou alguma coisa ou não, tá? E dentre outros pontos, então já inscreva-se aqui no cantinho, é de graça e não paga nada, clica no joinha também pra deixar o seu gostei e em caso de dúvida ou sugestão é só comentar aqui, logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora pro vídeo. Meus amigos, aqui nos últimos 6 meses o investidor que comprou, ó, cotas do Snag 11 estará aí, ó, com uma leve desvalorização na cota de 18 centavos. E nos últimos 12 meses tem aqui, ó, 90 de queda. Não, isso aqui foi o desdobramento que aconteceu. O fundo saiu da base 100 e veio para a base 10 lá em agosto de 2023, tá? Então, sim, valeu bastante a pena porque ele pagou um ótimo dividendo no período. A gente vai estar visualizando. Olha só agora, ó. Ele pagou R$1,33 por cota nos últimos 12 meses. A maior cotação foi R$10,40 e a menor R$9,99. Então, aqui a gente vê que o fundo, ele não oscila tanto. É um ótimo fiago e ainda, meus amigos, tem assunto que eu gosto bastante por trás de todo esse trabalho. Ele divulgou seus dividendos com antecedência e muita antecedência, tá? Ó, ela avisou que no dia 15, quem tivesse as cotas iria receber R$0,10 e meio. Lucas, como é que você sabe que ele avisou com antecedência? Eu acabei de mostrar, ó. Vamos ver quem prestou atenção, ó. Ele divulgou para a gente aqui, ó, no dia 4 de abril. Dia 4 de abril, ele já liberou o aviso sobre os rendimentos, tá? A referente ao mês de abril, viu? Tinha aqui o mês de março, ele fecha a receita e paga em abril, tá? Então, ele avisou do dia 4. Com mais de 10 dias aí, você teve tempo. Você sabia quando que o fundo ia pagar. E não é, tá? A primeira vez que ele faz isso, ele costuma sempre avisar com uma certa antecedência. Geralmente, ali, uns 7 dias. Às vezes, eles avisam até no dia que vai, tá? Ali, fechando esse pagamento. Isso é muito bom. É uma característica de vários fundos imobiliários da Suno e também, agora, do Snag11 aqui, o Fiagro. Então, chega para cá, inscreva-se no nosso canal, viu? Para você continuar acompanhando todos os meses. Tem vídeo do Snag11 aqui no canal, viu? É um Fiagro que eu tenho na minha carteira. Então, eu acompanho com bastante carinho, ok? Então, olha só, dia 25, ele estará pagando para vocês aí mais de 10 centavos por cota, viu? Bom Fiagro. Eu tenho aí mais de 300 cotas desse Fiagro, tá? Então, esse mês aí, a gente vai estar recebendo mais uma vez aí um valorzinho legal. Já dá para poder reinvestir, comprar novas cotinhas sem tirar um centavo do meu bolso, né? Meus amigos, eu vou estar passando aqui agora. Vamos lá, nos principais pontos. Antes da gente continuar, vamos lá, passou um pouquinho. Página 2, página 3. A gente consegue aqui, tá? Acompanhando. Espera aí. Para estar mostrando para vocês aqui na página 3, tá? Ele já mostra para a gente sobre as principais características, né? Preço, sobre o valor patrimonial, reservinha. Olha só. A gente tem aqui, ó. Lucro acumulado, que é a reservinha que eu estou falando para vocês. Taxa de administração 0,91. Ou seja, ok? Ou seja, meus amigos. Tem uma taxa menor do que os seus pares aí. Tem outros Fiagros, que eu já mostrei aqui no canal, com taxa de 1,5. Tá? Taxa de 1,2, 1,15. Então, tá legal aqui. É uma taxa justa. Patrimônio do fundo já está em 500 milhões. É um fundo, tá? É um Fiagro que começou aí com patrimônio de 150 milhões. Aí fez subscrição, bateu 300. Nova subscrição, tá aqui, tá? Com quase aí, né? Meio bilhão de patrimônio atualmente. É um fundo que começou recente, lá em 2022, como vocês estão observando, tá? Muito bacana aqui esse fundo. Vamos lá, meus amigos. Continuar acompanhando. Deixa eu ver aqui o que a gente tem de legal para estar mostrando para vocês. Resultado do fundo, né? Aqui na página número 9, a gente tem... Olha que legal. Esse foi, tá? O nosso demonstrativo de resultados. Onde vocês conseguem observar despesas, tá? O que o fundo teve. Rendimento distribuído nos últimos meses. Vem nessa média 11, 10,5, 10,5. Desculpa. Nos últimos 12 meses aqui, 1,35 mais ou menos, tá? É o retorno aqui em proventos do fundo. Ele mostra aqui desde dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ele ainda não liberou para a gente o resultado de março. Ele costuma liberar no finalzinho do mês. Não está atrasado, não, tá? Está bem aqui na média do período mesmo. O modo de despesas teve uma despesa aqui, tá? Ó, linear até um pouco menor ainda do que ele teve no mês de janeiro, viu? E na página número 10, ele vai estar mostrando para vocês a carteira de ativos, viu? Ó, são 7 ativos, 254 devedores, meus amigos. Sendo que ele possui dois imóveis, né? Porém, é uma participação bem pequena. Aqui, cerca de 10% só que ele tem em imóveis. O resto é tudo ativo de papel, dívida. Temos aqui, ó, C.R.A. Boa Safra, que é quase 70% do portfólio aqui do fundo. É o C.R.A. do Boa Safra. A gente sabe, Boa Safra é muito bacana, listada em bolsa, empresa robusta. Ok, mas ainda acho interessante se puder diversificar, viu? C.R.A. do Leitíssimo, Ruiz Coffes e aqui dois Fidix. Totalizando, tá? O patrimônio aí do Snag11. Não mudou nada, tá? Do mês anterior, não houve movimentação. Então, aqui tá bem tranquilo, somente recebendo aí a receitinha, tudo normal. Maior parte do patrimônio é em CDI, então ele vai ter aqui uma redução. A medida que a Selic tá sendo aí, tá diminuída. E tem 15%, meus amigos, de IPCA, beleza? Isso aí foi o relatório do mês aqui de fevereiro, de março ainda não saiu. Então, o de fevereiro em comparação ainda com o de janeiro, não mudou nada. Aqui vocês conseguem observar algum dos principais devedores aqui do C.R.A. do Boa Safra, que ele é pulverizado, viu? E logo abaixo a gente vai tendo o quê? Detalhamento dos ativos aqui a partir da página 19. Inclusive com imagens, ó. Muito bacaninha. E na última página a gente tem o quê? Todos os outros fundos, tá? Da Sono. Tem muita coisa bacana aqui da Sono. Tem vídeo no canal sobre a grande maioria, inclusive sobre o de energia, viu? Snell 11. Tem vídeo aí no canal pra vocês. Olha só que legal. 13,21 é o Dividend Yield atualizado pra vocês do SNAG 11. E ele tem também aqui um valor patrimonial bem bacana. Ele tá pagando R$1 a cada R$1 neste FIAGRO. 83 mil cotistas. 1,6 milhão. É a liquidez média diária. E segue aqui, ó. Remunerando, meus amigos, cerca de 1% ao mês. Aqui não é R$0,11. É porque arredondou. É R$10,5 como eu mostrei pra vocês que estarão sendo pagos aí no dia 25 de abril. Gostou do conteúdo? Vem pra cá. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Uma ótima semana. Bons investimentos. Forte abraço. E até a próxima.